Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o PL dos Direitos Autorais. Pra quem não sabe que PL é esse, é o PL que foi desmembrado do PL das fake news e que se refere à cobrança de direitos autorais por obras utilizadas na internet de forma geral. Vamos falar sobre isso e eu já falei sobre esse projeto, já disse que ele é ruim, ele não ajuda ninguém no final das contas, mas é muito pior do que isso. Por quê? Porque acabaram de incluir nele a proibição de se usar a inteligência artificial aqui no Brasil. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por meu pronome é picanho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, o PL das fake news, vocês lembram, eles colocaram um monte de coisas. Tem a parte das fake news mesmo e tem a parte de que dá dinheiro das empresas de tecnologia para os jornais e tem a parte também dos direitos autorais. Essa parte dos direitos autorais eu acho terrível, porque tem algumas coisas ali que são catastróficas para o modelo da internet. De novo, eles fizeram uma lei baseada no passado, uma lei para voltar para trás. Então quem gerenciaria esse negócio de direito autoral na internet seria o ECAD. Para você ter uma ideia, imagina, você aí que é youtuber, ao invés de receber o dinheiro do YouTube direto, como é hoje, o YouTube ia pagar o ECAD que é gerencial de... você não pode mais gerenciar seus direitos. Quem vai gerenciar o ECAD. Imagina a loucura que é isso. Isso tudo por quê? Porque os artistas estão reclamando... Aliás, é a mesma coisa que os artistas americanos estão reclamando na greve deles lá, de que os filmes que foram feitos para a internet, para streaming como Netflix, eles deveriam receber toda vez que o filme é exibido. Não só quando no contrato. Eu acho isso um absurdo, porque, primeiro, o ator não ganhou mal, não. O ator ganhou uma boa grana no final das contas, depois do filme. Assinou um contrato aceitando essas condições. Aí depois muda. Depois, ah não, agora mudou, tem que eu quero de novo renegociar tudo. Não pode, pô. Você assinou um contrato, já recebeu pelo trabalho que você teve e acabou. Enfim, mas os atores querem isso. Então é esse projeto que está se falando aqui, né? Só que aí já era horrível, já é terrível, já é uma coisa que não tem lógica nenhuma. O YouTube já paga direitos autorais de obras de outras pessoas. Se você subir um vídeo no YouTube com pedaços de obras de outras pessoas, ele identifica e a renda daquele vídeo já vai toda para outra pessoa mesmo, não vai mais para você. Eu até acho isso um absurdo, porque às vezes a coisa acontece por engano. Você está passando na rua e toca um pedacinho de música e pronto. O seu vídeo inteiro de duas horas, por causa de seis segundos de música, vai tudo para o dono da música. E a música não era nem o importante do vídeo e coisa e tal. Já era horrível isso daqui. Mas agora a Jandira Feghali, quem mais, né? Jandira Feghali decidiu sacanear de vez o Brasil. Por quê? O chat GPT enfrenta acusações, a inteligência artificial, de copiar coisas. Mas ele não copia coisas. É o que eu falo para vocês. A inteligência artificial faz o que a inteligência natural faz também. Todo artista, quando ele começa a aprender a desenhar, ele vai assimilando técnicas de outros artistas que já vieram antes dele. Aí quando ele produz a obra dele, ele está trazendo alguma coisa desses artistas também. No final das contas, ele já tem alguma influência ali. Todo mundo aprende desse jeito. Só que os artistas estão chateadinhos com o chat GPT, com essas ferramentas de inteligência artificial, e daí querem cobrar como se fosse uma cópia. Mas não é uma cópia, né? Você pode até argumentar que se o chat GPT produziu uma obra que é muito parecida com uma obra de alguém que já está lá antes, ok, da mesma forma que se uma pessoa pintar alguma coisa muito parecida com uma obra anterior, é uma cópia, não é uma obra nova. Mas não é isso que esse pessoal quer. Esse pessoal quer que qualquer coisa que seja mais ou menos parecida com o estilo e coisa e tal, que tenha que reverter para o artista. Mas espera aí. Mas parecido com o estilo, os estilos são poucos estilos. Os artistas copiam os estilos uns dos outros. Ou seja, já é uma coisa normal isso. Correto fez o Japão, que já regulamentou esse negócio e falou, olha só, não tem não. O que o chat GPT paria ali é dele, é a obra dele. A menos que seja idêntico a uma obra anterior, não tem propriedade intelectual, não tem direito autoral, não tem nada. Só que aqui no Brasil, vocês sabem, o Brasil está sempre na vanguarda do atraso. Tem como atrasar o Brasil, mas tem como jogar a gente para trás mais um pouquinho? Tem a Jandira Figali, que é que o chat GPT ou o BARD tenham que remunerar autores por conteúdo como material jornalístico utilizado pela inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial leu as coisas e agora tem que pagar por isso. Como? O que vai acontecer com isso? Como que vai ser isso daí? Repara a idiotice que é essa ideia, né? Não, porque eles estão lendo isso. É beleza, você lê o jornal e escreve outra coisa e parte do que você vai escrever, você vai levar em consideração o que você leu naquele jornal. Então, que lógica tem isso? Que ideia mais absurda essa daqui dela, né? Enfim, eles estão na expectativa desse projeto ser votado aí nos próximos dias. Vamos ver como é que vai ser isso daí, né? Aqui, ó. Em um ponto do entrave, artistas pleiteiam que a regra passe a valer para todos os contratos, uma vez que muitas empresas de streaming lucram com a exemissão de conteúdo antigo. A atual redação, por exemplo, só prevê para contatos para frente, né? Enfim, tem um monte de coisas aqui horríveis. Cara, essa proposta tinha que ser acabada inteira. Esse PL da fake news inteiro, ele é muito ruim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.